Vamos, ó irmãos, marchar sempre avante para o céu Confiantes nas pisadas de Jesus Pois à frente Ele está, e por nós combaterá Dispará as trevas com a sua luz Com Jesus baixemos a eterna oceão Ensigidos de justiça e entidade Pois à frente Ele está, e ao céu me levará Onde iremos receber, malgrado Cristo nos conduz a Deus com a sua fortidão Valorosos caminhemos nessa luz Pois à frente Ele está, nossos passos guiará Confiemos em Jesus que nos conduz Com Jesus baixemos a eterna oceão Ensigidos de justiça e entidade Pois à frente Ele está, e ao céu me levará Onde iremos receber, malgrado Sempre unidos, ó irmão, sem amor e comunhão Prossigamos nas pisadas de Jesus Pois à frente Ele está, e vitória nos dará Se andarmos ao irmão em sua luz Com Jesus baixemos a eterna oceão Ensigidos de justiça e entidade Pois à frente Ele está, e ao céu nos levará Onde iremos receber, malgrado Legenda Adriana Zanotto